Já levei buquê, tentei dar amor Eu fui desprezado, o coração quebrou Bom que abriguei na putaria, agora não quero sair Nunca mais Solteiro eu vim, solteiro eu vou Nasci sozinho mesmo que se foda o amor Solteiro eu vim, solteiro eu vou Nasci sozinho mesmo que se foda o amor Solteiro eu vim, solteiro eu vou Nasci sozinho mesmo que se foda o amor Já levei buquê, tentei dar amor Eu fui desprezado, o coração quebrou Bom que abriguei na putaria, agora não quero sair Nunca mais Solteiro eu vim, solteiro eu vou Nasci sozinho mesmo que se foda o amor Solteiro eu vim, solteiro eu vou Nasci sozinho mesmo que se foda o amor Solteiro eu vim, solteiro eu vou Nasci sozinho mesmo que se foda o amor Se foda, se foda, se foda o amor Se foda, se foda, se foda, se foda o amor Se foda, se foda, se foda o amor Se foda, se foda, se foda o amor